O Jonas perguntou o seguinte, questões interpretativas devem ser tratadas racionalmente, como transceder e emocionar? Então, tem dois fatores aí, o fator racional que você já falou e o fator da liberdade emocional. Então, quando a gente trata do racional, a gente tem que entender fatores que fazem com que a nossa mente, na hora do palco, na hora dessa questão em cena, fazem com que a gente tenha uma caída nas questões da nossa mente, que a nossa mente controla muito as coisas do nosso corpo, para a gente ter uma boa execução na hora do palco. Então, racionalmente, eu faço o seguinte, meses antes do meu conserto, eu começo a praticar atividades físicas, como, por exemplo, correr, para eu me sentir e colocar o meu coração na adrenalina que o palco me traz, tá bom? O palco me traz também, por exemplo, uma pressão no meu corpo, né? O que é que eu faço para sentir essa pressão, pelo menos uns meses antes, antecipadamente, né? Eu costumo ir para a piscina e mergulho, né? E daí, a água, na hora que eu mergulho, que eu estou submerso, a água, ela traz aquela impressão no meu corpo de pressão, né? E eu fico sentindo aquilo no meu corpo e preparando o meu corpo para que, na hora do palco, do vamos ver, na hora de tocar, aquela pressão já seja um hábito para mim, né? Então, pelo menos uns três meses antes, racionalmente, eu trato disso, né? E quando eu faço isso, o que é que eu estou dizendo para o meu corpo e para a minha mente, né? Eu estou preparando eles, estou falando, olha, na hora que isso vier, na hora que essa adrenalina for grande, na hora que essa pressão do palco for grande, do público, você, Pablo, você já sentiu isso antes. Você já sentiu o seu coração bater muito por causa da corrida, né? Você já sentiu a pressão do público, do palco, das luzes, naquele momento que você estava submerso debaixo d'água, né? Então, isso é uma preparação tanto física, né? Claro, quando você está correndo, você está preparando o seu físico, né? A questão do sopro, né? A gente está dando condição para o nosso corpo ter um condicionamento melhor, como também a gente está preparando a nossa mente para aquele momento, né? Então, a nossa mente, nesse caso aí, é muito importante, né? E você me perguntou uma coisa assim, como transceder emocional, né? Tendo em vista que sua mente vai estar preparada nesse condicionamento que você fez antes, né? Do seu corpo. Tendo em vista isso, que a sua mente vai estar preparada, como que a gente emociona, né? Eu diria que seria até uma resposta meio subjetiva, algo um pouco superficial, mas eu diria que a gente tem que viver. Simplesmente. A gente tem que viver. A gente tem que amar, a gente tem que sofrer, a gente tem que viver coisas que nos façam sentir emoções para a gente transceder na hora que a gente está tocando, né? Transceder é entender a fundo aquilo que a gente pode retratar para uma pessoa, né? Por exemplo, recentemente, eu toquei uma música, por exemplo, que falava sobre toque... Como que era? Toque felizmente triste, ou tristemente feliz. É, tristemente feliz, né? Como que você toca tristemente feliz? Me diga aí. É uma questão, tipo, emocional, né? Só que existem determinados momentos da nossa vida que a gente passa por coisas assim, né? A gente tem essas emoções. Por exemplo, vou dar um exemplo. Agora, recentemente, uma pessoa muito querida, assim, minha, ela foi embora. E essa pessoa, ela foi embora por um bom motivo. Mas essa pessoa era muito querida para mim. Eu realmente amo ela muito, assim, essa pessoa. E como que eu lidei com isso? Só que eu estava sorrindo na hora que ela foi embora? Não, eu estava, tipo, pô, eu estava triste, né? Porque, pô, uma pessoa que eu gosto tanto foi embora, assim, né? Então, tipo, eu estava triste naquele momento. Mas como eu sabia que ela estava indo por uma boa causa, eu estava vivendo o quê? Uma felicidade também. Então, eu desvendei aquela nomenclatura que estava na minha pastura. Toque, tristemente, feliz. Sabe o que é tristemente feliz? É uma despedida. Que a pessoa, ela está partindo, indo para longe de você para fazer uma coisa boa. Você está feliz porque aquela pessoa está indo para uma situação melhor, né? Só que você está triste também porque você gosta daquela pessoa. Está entendendo? Então, tipo, se eu pudesse dizer, assim, como transceder e emocionar, eu poderia arriscar, certamente, de dizer que você precisa viver. Transceder é a gente conseguir entender o que tem dentro da gente, né? Se virar no avesso.